Bob, se você encontrasse um guerreiro pastelaria pegando um Sailor Martin, o que você faria? Quem? Pegando quem? Ah, que foi, Carla? Ah, você sabe que ela tem 14 anos, não é mesmo? Ah, sei sim. E daí? A Saori também tem 14 anos? Ah, nada contra. Pode ficar aí. Vocês vão continuar aí mesmo, né? Ah, ok. Ahm, vocês querem entrar? Ficar no sofá? Ou assistir TV? Jantar? Tomar um café? Um chazinho? Ou algum tipo? Ok. Ahm... Alô? É da polícia? Ai, 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 ai não, ri, Carla. Para, Carla.